E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos. E hoje pra falar de cupom de desconto Nike, é isso aí pessoal, cupom de desconto da loja Nike, loja oficial da Nike. Muito pedido aqui pelo pessoal do canal e claro, eu faço questão de sempre procurar aí atrás pra divulgar pra vocês, já que eu sei que vocês gostam, né? Fica aqui comigo que eu vou mostrar pra você então como usar cupom de desconto Nike. Vale pra qualquer tipo de compra, primeira compra, segunda, terceira, é um cupom mesmo da loja Nike, cupom de desconto da Nike. 4 mil membros, é isso aí galera, o nosso grupo aqui do canal no Telegram com promoções, cupons e descontos já ultrapassou 4 mil pessoas. E você não entrou ainda? O que que tá esperando? O link pra entrar no grupo do Telegram do canal tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, corre lá, clica e entra que vai começar a receber centenas, dezenas de cupons de desconto, você vai economizar muito. Vão chegar direto aí no seu Telegram pra você só aproveitar e ganhar dinheiro. Ah, não usa Telegram, usa WhatsApp? Não tem problema, a gente tem também linha de transmissão no WhatsApp. O link pra participar também tá aqui na descrição do vídeo e é a mesma coisa, vai receber no WhatsApp as promoções, ofertas, cupons de desconto exclusivos aqui pra vocês economizarem muito galera. Aproveita que vale muito a pena. Pessoal, várias promoções, cupons e descontos aqui do canal tem data pra acabar ou os cupons tem limite de utilização. Pra você não correr o risco de chegar aqui e a promoção ter acabado ou os cupons terem sido utilizados, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Pra se inscrever tem um botão vermelho igual a esse aí embaixo do vídeo. Você clica pra se inscrever, do lado vai aparecer um sininho igual a esse que também tô mostrando aqui na tela. Pra ativar as notificações, clica no sininho e ativa todas as notificações pra receber tudo em primeira mão e não perder nada aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu ajudo, eu vou atrás, pesquiso, questiono, faço o que for necessário pra ajudar vocês. Enfim, qualquer coisa que vocês tiverem aí de dúvida do vídeo, da promoção, de cupons, escrevam nos comentários que eu ajudo. Deixe um comentário aqui no vídeo, nem que seja só pra agradecer pelo cupom, pela promoção. Pessoal, eu explico tudo certinho nos vídeos porque eu quero que todos consigam aproveitar. Desde aquela pessoa que tá usando cupom, aplicativo ou fazendo compras online pela primeira vez, até aquelas pessoas que já são mais acostumadas. Então, pra que todos consigam aproveitar, eu explico aqui todas as etapas certinho, detalhadas, porque eu quero que todos consigam aproveitar. Agradeço a compreensão. Se gostou do vídeo, deixe o like e também esse joinha que aparece no vídeo aí, igual tá mostrando aqui na tela, todos esses botões embaixo aqui do vídeo. E se curtiu também, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Quem não gosta de receber promoções, cupons e descontos, não é mesmo? Então, manda pra frente, compartilha aí com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar. Vamos lá então, pessoal, pro cupom de desconto Nike. Lembrando que vocês precisam seguir todas as etapas, igual eu mostro aqui, pra conseguir aproveitar o cupom. E a primeira etapa é acessar pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Acesse o site da Nike pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí já vai certinho na página que vai aplicar o cupom. É nessa página que aplica o cupom. No caso aqui, a página ofertas. Na página inicial, site oficial aqui da Nike, tá? Então, acho que dispensa comentários, mas vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Tem todas as ofertas, lançamentos, masculino, feminino, infantil, sneakers, enfim. Tem muita coisa aqui, camiseta, macacão, regata, e tem a parte casual, né? Tem muita coisa aqui no site da Nike e vale a pena você aproveitar. Então, pra começar, pessoal, primeiro passo, vocês têm que acessar aqui a parte de ofertas. Por quê? Porque esse cupom, eu já vou deixar o link na descrição certinho pra essa página, tá? Então, acessa ali pela descrição do vídeo que não tem erro. Por quê? Esse cupom, ele é válido pra esses itens, pra esses tênis, blusão, camiseta, que já estão em oferta. Então, você tem que entrar aqui na página de ofertas pra conseguir aplicar o cupom. Se for em outra página aí, não vai funcionar, beleza? Uma vez aqui na página de ofertas do site oficial da Nike, tem muito produto, ó, pessoal. 1.898 produtos pra vocês escolherem. Tem muito, muito, muito produto, tá certo? Você vem aqui e escolhe o que for do seu. Vou pegar aqui um tênis, ó. Tênis Nike Air Max, que é muito buscado também. Então, acho que bastante gente gosta desse tênis, né? E aí, tá aqui, ó. O tênis Nike Air Max tá saindo por R$609,99, tá certo? Tá aqui as qualidades do tênis, as fotos, tudo mais. Logicamente, você vem aqui e escolhe o tamanho, esse lado direito aqui. Vou escolher o tamanho e vai clicar aqui em adicionar ao carrinho. Eu vou mostrar como comprar aqui também no site da Nike pra vocês verem certinho. Uma vez que você adicionou no carrinho, aparece aqui do lado direito. Você pode clicar aqui em continuar comprando ou vir direto em finalizar compra. Se você clicar aqui em continuar comprando, ele volta aqui pro seu tênis e você volta aqui no navegador pra escolher mais coisas. Como eu só quero mostrar pra vocês aqui a aplicação do cupom, eu já vou direto finalizar essa compra, tá? Então, eu cliquei aqui pra quem não viu aqui do lado direito, aí em cima no carrinho, e tá aqui o nosso tênis escolhido. Eu vou clicar aqui, então, em finalizar compra, beleza? Pessoal, importantíssimo. Se você não estiver logado, não funciona cupom. Então, se você não tem conta ainda no site aqui oficial da Nike, tem que fazer a sua conta estar logado pra funcionar o cupom. Se não estiver logado, não vai funcionar. Vai dar um aviso ali e não vai funcionar, beleza? Vamos lá, então. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o frete. Vou pôr aqui o frete pra gente ver como é que tá ficando. Aqui, então, do lado esquerdo embaixo o frete, tá ficando frete grátis. Bacana, né, pessoal? Então, tá aqui o tênis. Air Max tá saindo por R$609,99. E vou mostrar agora o cupom. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí pra não perder nada, beleza? Aqui embaixo, ó, do lado onde eu calculei o frete, tem o local pra você colocar o cupom. Então, você vai vir aqui. Troquei aqui o tênis pra mostrar que qualquer um daquela página de ofertas funciona. Então, é muito fácil. Tá aqui no final, aqui da compra. Escolher os seus produtos, ali, dos que aplicam o cupom. Você vai vir aqui embaixo, como eu já mostrei, ó. O frete grátis tá dando aqui em cinco dias úteis. Então, vem muito rápido e ainda frete grátis. E pra colocar o cupom de desconto, tá aqui do lado do campo. E o cupom de desconto de hoje é PAIS20. PAIS20, ó, R$699 a compra. Clica aqui do lado, ó, pra aplicar o cupom. Apliquei o cupom, R$699, ó lá. Ó o desconto, R$140,00 de desconto. Frete continua grátis. E foi pra R$559,00 o tênis. 20% de desconto no cupom Nike.